Lá 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 lá, Lá 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 lá, Lá 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 lá, Mas vejam, vejam essa maravilha de cenário É um episódio evitário Que um artista do sonho genial Escolheu para esse carnaval E no hospital como uma zanela Será dela O Brasil em forma de aguardela Passeando pela sertaneja de Amazonas Conhecido as sucetas O Pará, a ilha de Marajó Minha velha cabana de hoje em nós Caminhando ainda um pouco mais Preparei o rio dos coqueiras Estava no Ceará É pra tirar o ar De ir a ser a Maria e do fã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei na Maria Maria, a dinastia, o áudio, o agarajé Nas noites de magia, o candomé Depois de atravessar as marcas do Assisti em Pernambuco a festa do filme do baratacu Mas ainda tem o seu estar Na arte e na beleza arquitetura Petiço de garoa pela cena São Paulo entra nessa nossa tela No leste, no leste, no centro-oeste Tudo é belo e peito e no artigo No rio, de samba, de batonadas De mamãe e de celulatas De regra e arroz e brilhos Brasil, caçando as verdes marcas Cachoeiras e cascadas Digo a olho no sutil E esse filho do céu é o azul de anil De loucura, da guarda no meu Brasil E esse filho do céu é o azul de um Brasil La, 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 la Amém. Amém. Amém.